A Móveis Casa Verde da Avenida Nossa Senhora de Fátima está com a troca de coleção. São descontos de até 50%. Grandes descontos no bota-fora da troca de coleção Móveis Casa Verde, Avenida Nossa Senhora de Fátima. Descontos de até 50%. Entre os destaques, essa mesa redonda em laca e vidro, com quatro cadeiras em cetim com zíper. Mesa de madeira de demolição para a área gourmet, que virá em outras opções de cores. Cadeira em linho com telas rústicas. Estofado, três lugares com encostos e assentos soltos. Peças com preços especiais. E olha só esse preview da nova Casa Verde Interiores. São peças com designs arrojados e cheios de muito estilo. Tendência da nova temporada. Na prévia, mesa com lâminas arredondadas e pés de latão. Cadeiras giratórias em linho e detalhes em cobre, latão e couro. Finaliza o ambiente o tapete de couro, que é forte tendência. Música 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 Música